Salve, rapaz! Já deixa o like aí, é importante. Se inscreve no canal pra gente bater 200k. Olha só, temos que adivinhar qual é o jogador mais alto. Provavelmente vai ter dois aqui, a gente vai ter que adivinhar qual é o mais alto. E vambora, hein? Vambora, vambora comigo. Vai comentando aí como é que você vai se sair aqui no quiz. Pô, essa puta boa. Eu acho que o Neuer é mais alto. Eu acho que o Neuer é mais alto, tá? Vamos lá. Toma, as pelicueta. Falei o nome do lateral direito no lugar do goleiro. Comecei a ser bem mais certinho, pelo menos. Chihuahane, vai. Anthony é ponta, tem cara de ser mais baixinho. Chihuahane mais ofensivo. Aí, ó. Nossa, falei. Caraca, mano. O Anthony tem 1,74m. Eu tenho 1,77m, eu acho, se eu não me engano. 1,78m, 1,77m. Sou um pouco mais alto que o Anthony. Agora o Chihuahane passou longe. 1,88m. Bellingham ou o Gallagher? Ih, rapaz, difícil, hein? Vamos de Gallagher. No. Caraca, moleque. O Bellingham é alto pra caramba. Ih, rapaz. Van Dijk. Van Dijk. Difícil aqui, hein? Nossa, 1,93m. O outro tem 1,87m. Disputa do Gigante, mas acertamos. Acertamos. Ó, tenta adivinhar aí comigo quem é mais alto. Camavinga ou o Dias? Eu vou de Dias. O Camavinga parece ser baixinho, mano. Mas não é baixinho não, hein? 1,82m, mano. Ficou uma disputa boa. Aliás, o Camavinga ganhou. Ih, rapaz. Vou de Haaland, hein? O Haaland é gigante. O Varrović também, eu acho. Mas eu acho que o Haaland ganha aqui, hein? Caraca, mano. Um tem 1,90m, o outro tem 1,94m. Mano, o Haaland tem até que uma arrancada rápida. E ele é alto pra caramba, mano. Quatro acertos. Quem é mais alto? Vini Jr. ou Félix? Acho que o Félix. Vamos ver. Mano, eu jurava que o Félix era mais baixo. Eu pensei que o Félix tinha 1,75m e o Vini Jr. 1,73m. Por aí. Doideira, mas acertamos. Ih, rapaz. Maguire ou Shalobar? Vamos de Harry Maguire. Ô, louco. O maluco é alto, hein? 1,94m. Eu não sabia disso, não. O canto é baixinho. Eu acho que o Modric deve ser um pouquinho mais alto que ele, hein? Mas não muita coisa, não. Aí, ó. Rapaz, 1,72m. Acertamos, mas foi ali. Quem é mais alto? Perisic ou Bruno Fernandes? Disputa boa aqui também. Acho que o Bruno Fernandes. Vamos de Bruno Fernandes. Errei. Errei feio. Agora eles vão ser adversários na Premier League. Lautaro Martinez ou Mount? Quem deve ser o mais alto? O Martinez, vai. Pelo menos ele tem mais postura, assim. Não sei, mano. Esquece. Marcos, Royce ou Arnold? Royce. Sabia, sabia, sabia. Aí, temos o Hakimi ou o Kimmich. Cara, o Kimmich não tem impressão de ser jogador alto. O Hakimi parece ser um pouquinho mais alto, mas também não muito. Vamos de Hakimi. 1,81m. É, até que é altinho, sim. O Kimmich era mais ou menos o que eu pensava. Sérgio, Ramos ou Rudiger? Ô, louco. O Rudiger tem cara de ser alto pra caramba. Esticado, né, mano? Vamos ver aqui, hein? Aí, ó. 1,90. Sabia, né? O Rudiger, você olha ele no campo, parece que ele é gigantesco. E corre muito também, né? O Ramos tem o 84. Também é alto, né? Nuno Mendes ou ADM? Quem é mais alto? Nuno Mendes. Errei. Errou. Cara, o Pedro é mó baixinho, velho. O Saká também. Será que é uma disputa dos baixinhos? Vamos de Saká, vai. Acho que o Pedro é menorzinho. Aí, ó. Falei. 1,78m. Até que o Saká não é tão baixinho, não. Ih, rapaz. Não, o CR7. O CR7 eu acho que tem 1,85m. O Sabitzer não deve ter tudo isso, não. Ô, louco. O CR7 tem quase 90, mano. É muito alto, né? E o Sabitzer tem 1,78m. Era mais ou menos o que eu imaginava. O Rodrigo é mais alto. Mano, o Xavi Simons, que inclusive mudou de time, foi para o PSV até o momento, ele não se firmou no futebol ainda. Tem cara de ser mó baixinho. Vamos ver. Aí, ó. Falei, mano. 1,68m, o Xavi. E o Rodrigo em 78. Donnarumma. Goleiro diz que parece ser alto, mas Donnarumma é goleiro, né, cara? Geralmente vai pelo goleiro. Aí, ó. Nossa Senhora. O mais alto que passou até agora, hein? 1,96m tem o Donnarumma. É um poste, mano. Acho que o Werner, hein? Boa. Acertamos por pouco. Alba, Mayang e o Dzeko. Eu acho que o Dzeko. O Alba tem cara de ser altinho, mas o Dzeko eu acho que é mais. Aí, ó. Nossa, o Dzeko é gigante. 1,93m. 1,83m. Mas o Alba também é alto, mano. 1,87m. Ih, rapaz. Disputa boa, hein? Militão ou Conaté? Conaté. Conaté. Vai. Nice. Outro cara gigante. O Militão também é altinho. Vou com o jogador do Bahia de Munique, hein, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Deu certo. Deu certo. 1,80m. O N com Q. Não sei. Quem é mais alto aí pra vocês? Ô, louco. Pensei que o De Bruyne tinha 1,70m e alguma coisa. Não 1,81m. Ou James ou Rakitic. Rapaz. Rakitic. Deu boa, deu boa. 1,84m, hein? Não sabia mesmo. Cara, o Ansulfati tem cara de baixinho. Mas pior que o Correa também é baixinho. Vamos, o Ansulfati. Nossa Senhora. Até que não é tão baixinho assim, né? Mas disputinha aqui foi boa. Disputinha. Terry Stegen e o Slonina. Não conheço esse goleiro aí, mas o Terry Stegen tem cara de ser mais alto. Só que não. O Slonina tem 1,93m. Caramba, o Terry Stegen só tem 1,87m, mano. Eu jurava que ele tinha mais, porque o bicho tem uma, assim, envergadura, né? Ele se estica tanto, mano. Ele tem uma elasticidade absurda. Mendy ou Salah? Acho que Mendy. Acho que Mendy. Lembrando agora do duelo deles na Liga dos Campeões. Acho que Mendy, hein? Boa. 1,80m contra 75. Gavardjol ou o Haller. O Haller me parece ser um poste assistindo na TV. Aí, ó. Falei. 1,90m. Tame. Martial. Losevski. Vamos com o jogador do Tottenham, vai. O que é mais alto pra vocês? Acertamos. Quem veio comigo. Davis. O DP tem cara de ser baixinho, mano. Toma. 1,83m contra 1,76m. Boa. Alabao e Hernandes. Ih, rapaz. Difícil aqui, hein? Mas eu acho que eu vou do jogador francês. Vamos. 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 Boa. No finalzinho eu tô acertando tudo, mano. Navas ou Gravenbet. Gravenbet. Não vou no goleiro, hein? Aí, ó. Nossa. Nossa senhora. 1,90m. Eu não imaginava isso, não. Não imaginava isso, não. E o Navas só em 85. Pensei até que ele tinha mais. Valverde ou Chiesa? Acho que Chiesa é mais alto que o Valverde, hein? Só que não. Ih, rapaz. E agora? E agora? E agora? É Hazard, Hazard, Hazard. Nossa, mano. Disputa boa aqui, hein? Caraca, o Messi só tem 1,70m e faz esse estrago todo. Você é louco. Carrasco ou Havertz? O Havertz tem cara de ser esticadão, mano. Vamos ver se vai rolar. Aí, ó. E é mesmo. 1,90m. Tá louco. Ih... Acho que o Ney. Acho que o Ney, vai. Vamos de Ney. O Ney deve ter 1,76m. 1,75m. Por ela tem 1,72m. Doideira. Qual é o mais alto? Torres ou Isaac? Ferran Torres. Isaac. Mudei na última hora, hein? Valeu. Valeu. 1,92m. Ih... Quem é mais alto entre Sancho e Reina? Sancho. Era o Reina. Droga. Bissomar ou Pau Torres? Vamos de Pau Torres que é zagueiro? Mas o Bissomar tem cara de ser mais alto. Só que não. 1,91m. Toma. Ih, rapaz. Vou de Bernardo. Foden. Nossa, boa. Foden é mó baixinho, mesmo. Olhando a TV, ele parece ser muito baixinho. Hum... Eu acho que o Mbappé é mais alto, tá? Como é o bônus aqui, não tem a resposta. Deixa eu ver aqui nos comentários se alguém botou alguma coisa. Ah, todo mundo falando que o Darwin Nunes é mais alto, então o Mbappé é mais baixo que o Darwin Nunes. Então eu errei o bônus. Mas no total, acho que eu acertei 26. Se eu não me perdi na conta aqui dos meus dedos, que eu vou falando com vocês e vou me perdendo. Essa é uma coisa que acontece comigo. Enfim, mano, como é que vocês foram? Achei mó da hora aqui esse quiz. Espero que vocês tenham curtido também. Deixa o likezão se não deixou ainda. Tamo junto e até mais.